Ainda em relação a morte de Eduardo Correia Satellis de 20 anos, que bateu sua moto contra esta árvore que estava caída no conjunto Borba Gato durante o final de semana. A família indignada chora e pede justiça. Depois que ele morreu em 10 minutos, tiraram a árvore, mas antes não, antes fazia 18 horas e a prefeitura não tirou. A dona da frente acionou a prefeitura e pediu antes do acidente dele, já tinha sofrido um outro. Ninguém fez nada, não teve providências nenhuma. Família toda aqui desesperada, pai, mãe, irmã, todo mundo chorando a perda do Eduardo. A senhora quer providência, quer uma... que a prefeitura faça alguma coisa, né? Com certeza, porque a vida dele não vai trazer de volta, mas que a justiça seja feita, porque não podia ter acontecido isso. Não poderia ter acontecido por... se eles tivessem tirado aquela árvore, não tá... eu não tinha perdido meu filho. Eles não vão trazer ele de volta mais pra mim. É uma tristeza enorme perder um filho, né senhor? É verdade. Da 5 horas da manhã, essa árvore não foi tirada durante o dia. Assim que aconteceu o acidente lá, eles cortaram a árvore e levaram a árvore embora. Por que que depois que morreu uma pessoa, que eles foram tirar, a iluminação voltou? Por que que daí depois, resolveu alguma coisa, precisou perder uma vida primeiro? Pra eles poderem fazer isso? Antes eles não poderiam ter feito? Qual foram as últimas palavras do seu filho antes de sair de casa? Que ele não queria ir buscar o lanche. Ele falou, mãe, eu não vou buscar o lanche. Eu não quero ir. Aí eu falei, deixa quieto. Ele falou, não, eu vou. Eu vou buscar o lanche. Até parece que ele tava pressentindo alguma coisa. Porque ele falou que ele não queria sair, que ele queria assistir filme com as amigas dele. Na verdade ele foi e não voltou, né? Não voltou mais. Em vida, não.